A pessoa que eu mais amo 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 Em meus sonhos Ela parece A pessoa que eu mais amo A pessoa que eu mais amo Tony Adam Tony Adam A pessoa que eu mais amo 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 Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza A pessoa que eu mais amo 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 A pessoa que eu mais amo